Chorando se for Quem um dia só me fez chorar Chorando se for Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A reportação Vai estar com ele aonde for A reportação Vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar Guardarei no olhar O amor faz perder Encontrar Lambando estarei Ao lembrar de um amor Por um dia Um instante foi Rei Rei A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação A recordação Vai estar pra sempre aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor Melodia de amor O momento que fica no ar A recordação Ai, ai, ai Transcrição e Legendas Pedro Negri